Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer uma coisinha que vocês estavam super curiosas para saber e como vocês já leram aqui embaixo, é sobre os delineadores em adesivo. Depois que eu recebi o carinha via correio da Ariane Ferlin, beijo Ari, muitas de vocês vieram perguntar, ter dúvidas assim a respeito aos delineadores em adesivo, então como se aplica, como se retira, o que eu havia achado do produto. Eu já tinha duas cartelas que eu havia comprado aqui em casa, mas eu nunca tinha testado, então por conta das dúvidas de vocês eu resolvi testar e fazer esse vídeo para falar o que eu achei e mostrar como que eu faço a aplicação e a remoção desses produtos. A minha outra cartela eu não sei onde está, mas vai ser com essa aqui mesmo. Então vamos lá. Bom gente, eu acho que essa ideia do delineador em adesivo veio mesmo para sanar as necessidades de quem tem aquela dificuldade em aplicar o delineador, em fazer o delineado. Antigamente, como vocês devem saber, os delineadores eram feitos, os delineados eram feitos somente com o lápis de olho mesmo. Só depois que veio existir essa coisa do delineador líquido. E eu acho que essa coisa de delineador em caneta e delineador em gel já veio mesmo para suprir também as necessidades de quem tem dificuldade em aplicar o delineador líquido, porque não é fácil. Eu ralei para conseguir aplicar, porque eu não conseguia mesmo. Ficava tudo borrado, um olho ficava totalmente diferente do outro. Então, o delineador em gel, como ele é aplicado com o pincel mais firminho, o pincel chanfrado, ele já dá mais uma segurança para quem está aplicando. Então, tem vários vídeos aí pelo YouTube ensinando como se aplica o delineador em gel, tanto líquido quanto o de caneta. O de caneta eu acho mais fácil, porque a ponta normalmente das canetas, é que eu não estou com o meu aqui, mas é que a ponta normalmente dos delineadores de caneta é bem fininha. Então, facilita aí o manuseio para você estar fazendo o delineado. E uma dica para o delineado, tanto em lápis, caneta, líquido, enfim, é você ter paciência e fazer aquilo com o tempo. Não adianta você estar à pressa e querer fazer um delineado, porque realmente não vai dar certo. Só quem tem bastante prática mesmo que vai conseguir... E agora, os delineadores em adesivo. Muita gente vem me perguntar o que são os delineadores em adesivo. Nada mais é do que o nome já diz. Eles têm o formato de um delineado, então, ó, tem vários modelos, existem vários modelos. E esse delineador em adesivo é normal, você desgruda da cartela como um adesivo comum, mede no seu olho e cola. As imperfeições que ficarem, você pode estar cobrindo com um delineador líquido, em gel, em caneta, é de sua preferência. Mas eu já vi por aí no mercado outros tipos desses delineadores em adesivo, que são com água. Sabe aquelas antigas tatuagens de água, que você molhava assim, que vinha em chiclete normalmente? Você molhava e retirava e a tatuagem ficava. Eu já vi desse tipo também, que você recorta aqui o delineado, mede no seu olho, aplica, molha com água em um cotonete, e aí destaca que o delineado vai ficar no seu olho. Mas aí eu acho que é mais... Tem mais chances de ficar em imperfeições, mas isso daí também não é um problema, porque como eu já disse, você pode estar cobrindo com os outros delineados, com o lápis mesmo, porque não fica tanta imperfeição assim. E eu achei isso daqui super prático, eu acho que é uma super saída pra quem gosta desses delineados em gatinho, porque, ó, eles existem vários modelos. Esse daqui daqui, ó, vem com os desenhos, não sei se vai dar pra vocês enxergarem aí, mas eu vou deixar foto tudo lá no blog. E esse daqui são mais simples, mas, ó, tem delineado duplo, tem delineado gatinho, tem vários tipos. E não são só esses dois modelos que existem, existem diversos, basta vocês estarem procurando por aí. Então, eu achei uma coisa super, super bacana. É, normalmente eles vêm escrito em inglês, mas tem as fotinhos aqui pra auxiliar como coloca. Então, vamos ver como eu coloco e como eu retiro pra sanar todas as dúvidas de vocês, vamos lá? Então, gente, eu vou mostrar agora a cartela um pouco mais de perto pra vocês. É essa daqui. Nesse meu delineador vem cinco modelos, então, são este que vocês estão vendo. O lado direito corresponde ao lado direito do seu olho, e o lado esquerdo, consequentemente, o seu lado esquerdo do olho. Então, eu vou pegar uma pinça, ó, qualquer pinça, essa aqui minha é um pouco mais quadradinha, pra auxiliar aqui eu fazer a remoção. Então, ó, você tira aqui que vai aparecer uma pontinha, não sei se tá dando pra vocês verem, e você pega com a pinça e remove aqui da cartela, ó. É um adesivo mesmo. Algumas pessoas não gostam da cola que vem aqui atrás, acham um pouco fraca, e tem o receio de, no meio da noite, da festa que você esteja, eu não sei, acabe saindo. Então, a dica que elas dão é vocês aplicarem um pouquinho de cola para cílios, que aí vai dar uma firmeza a mais aí no seu delineado. Então, ó, eu tô aqui segurando ele com a pinça, eu vou medir direitinho, ó. Como esse daqui tem o desenho fazendo aquele Vzinho aqui no canto externo, eu vou medir pelo canto externo pra ficar certinho, ó. Então, o final aqui da minha pálpebra, eu solto a pinça, e com o auxílio dela mesma, eu vou colando aqui, ó. Até o final. Ó, tão vendo que tá desgrudando já aqui um pouquinho? Então, é legal se você for utilizar, passar, utilizar por um longo, assim, período de tempo, utilizar um pouquinho de cola para cílios. Mas, eu, das vezes que eu utilizei, não achei necessidade, porque cola super bem, é só você mesmo firmar aqui o dedo. E ficou assim, ó. Super prático, gente, já tá aplicado. Ó, apliquei novamente, como eu fiz aqui do lado esquerdo, e ficou assim, ó. Não ficou nenhuma imperfeição, então, não tem a necessidade de estar preenchendo aqui. Normalmente, fica imperfeições aqui no comecinho, ó. Mas, eu não tô vendo a necessidade de corrigir. Imperfeições bem rente aos cílios, porque, normalmente, as pessoas aplicam e esquecem de medir aqui bem, pra ficar bem rente aqui aos cílios superiores. Então, é legal você prestar atenção nisso também, quando você estiver aplicando. Deixar o adesivo bem rente aqui, pra você não ter a necessidade de estar corrigindo, mas, caso for necessário, não tem problema, é só você aí vir com a sua caneta delineadora, ou delineador em líquido mesmo, e preencher onde tá a imperfeição. Então, como vocês viram, é super, super, super prático descolocar. Qualquer um pode fazer isso. E, ó, não fica uma coisa muito fake, assim, sabe? Ó, você olhando assim de longe, não dá pra você ver que são delineadores em adesivo. E agora, Nath, como que eu faço pra remover isso? Essa é outra pergunta que vocês me fazem demais, e também é uma coisa que é super simples. Se você não tem a pele muito sensível, como isso é um adesivo, é só você encontrar uma pontinha aqui, ó, já encontrei, que se desgrude, e puxar delicadamente o seu delineado. Ó, ele sai por inteiro. Eu vou colocá-lo novamente aqui na cartela, porque ele pode, sim, ser reutilizado, se não ocorrer nenhum dano a ele, rasgar, qualquer coisa do tipo. E é óbvio que a cola que vem nele já não vai tá tão resistente assim. Então, se você for reutilizar, é interessante você passar um pouquinho de cola para cílios, porque aí ele vai prender novamente, normal. Mas não é um exagero de cola para cílios, gente. Ele é um adesivo, é uma coisa pequena, então é só um pouquinho mesmo, somente pra aderir a sua pele de novo. Então, não exagere na cola de cílios puxistas. E se você tem a pele um pouquinho mais sensível, e tá aí com dificuldade em achar, tá achando que tá doendo um pouquinho a cola, tá repuxando aqui a sua pálpebra, é legal você utilizar esses demaquilantes líquidos, que aí o que você vai fazer? Você vai molhar um pouco de um algodão nele, vai aplicar aqui em cima do delineado, levemente, com batidinhas, até você sentir que a cola já tá perdendo a sua aderência, né, na pálpebra. Daí você vai achar a pontinha, e ele vai sair normalmente, facilmente. Deixa eu pôr aqui também. Então é isso, meninas. Eu espero ter sanado as dúvidas de vocês em relação aos delineadores em adesivo. Qualquer outra dúvida que vocês tiverem, deixem aqui nos comentários, que eu vou responder com enorme prazer. É isso. Super beijo pra vocês, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.